Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, beleza com vocês? Brazuca por aqui mais uma vez, falando diretamente de Manchester, na Inglaterra Com meu amigo... Oi, nada Alexius e o nosso pastor Mariano aí, já conhecido por vocês Vamos passando aqui, galera, perto do estádio do Manchester United Vou mostrar pra vocês aqui, porque vocês são fãs, né? Que qualidade boa, né, mano? Vamos chegando aqui, vamos fazer uma missão O que a gente tá indo fazer mesmo, ou não? Pegar o mini-bus, o outro mini-bus A gente tá indo mudar de van e tal, e olha aqui Manchester United, tá tendo um jogo aí, né? Não, 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 o jogo está fora de casa Mas tem um monte de gente ali Esse aqui é o estádio do United, não sei se vocês nunca viram Manchester Manchester Só vim aqui uma vez pra fazer um tour lá dentro e nunca mais Com Jesus Kuturo Jesus Kuturo É isso aí, bora vendo o que vai dar I will be a shouting generation Shouting because of your great glory, Lord Your great glory, Lord Will be a shout-out Aleluia Oh, Senhor We're talking We're talking Oh, Lord We're talking We're talking Hoje é domingo Acabou de acabar aqui o culto na igreja Essa é a nossa igreja aqui A galera está indo para casa Vamos ver quem está aqui dentro Dá um oi tiozão E aí, beleza galera? A galera está indo lá para casa Eles vão lá para a gente fazer bagunça Oi Sara Dá um oi para a câmera Oi gente, tudo bem? Oi Emily, você tem que sair Vou pegar a Emily lá do outro lado Que está todo mundo pedindo para ver a Emily Oi gente, tudo bem? Dá um tchau para a Mara Que ela estava com saudade de você Tchau Mara Tchau meus fãs Beleza É nóis galerinha Quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho nos vídeos aí É muito legal tipo Poder estar mostrando um pouco de manchete Um pouco da minha vida Aqui no exterior Para vocês que estão no Brasil e tal É bem interessante mesmo Olha a Bia Essa é minha sogra Ela não quer aparecer no vídeo Então vamos respeitar Bora Mariana Acorda para a vida Achei que o tiozão ia entrar ali Não mano, não é assim Você não indica para a esquerda Para ir para a direita Mano Que isso Ai ai O dia é longo O domingão é longo O domingão é longo Aquela estátua ali Ah esse prédio aqui galera Que está na minha esquerda Quando eu estava na escola A gente teve que fazer um trabalho de Viu o tiozão encostando em mim Quem o tiozão da van Eu não posso parar no meio dos carros Beijo Tchau E aí E aí E aí Ixi gente Eu estou com chiclete Meu Desculpa aí Deve estar fazendo O maior barulho irritante Para vocês né Eu vou jogar ali Na hora que parar Desculpa aí Esqueci Pronto Problema resolvido Força na peruca Tchau galerinha Tchau Dá tchau para os teus fãs Tchau fãs Eu não vou te filmar não Eu corto Só que não Eu também Mas anyway Eu quero filmar a Bia Não quero filmar você não Tchau Vem aqui Vem aqui Dá tchau para os teus fãs Vem aqui Gente Não não Tem que cortar Vai querer descobrir meu endereço Ah lógico Vai vir Querer roubar tudo que você tem né Dá tchau Ó Bia Tchau 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 Com Deus Tchau Lu Tchau 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 Vamos lá. Mariano anda em câmera lenta, meu. E aí, galerinha, essa é a minha área, esse aqui é onde eu moro. A tia zona quase caiu ali, meu. Que vergonha. E pneu furado, tio. Que dó. Está todo mundo em casa hoje, hein? Uma louco. Olha. Oi, tiozão. Então, cara. Ai, ai, esse povo. Olha, eu completei 2 mil milhos. Tipo assim, já dá pra ter rodado o mundo já, né? É.